O evento foi um encontro excepcional, uma oportunidade de a gente discutir, fazer algumas reflexões Com esse grupo tão importante que atua nessa prática da disseminação dos normativos, do código de ética Então é uma oportunidade de a gente fazer essas reflexões e atualizar para as demandas do dia a dia O contexto do exercício profissional vai mudando e a gente precisa de algum modo compreender essas necessidades E ir readaptando, reinterpretando os nossos normativos A pandemia trouxe diversas mudanças no nosso sistema profissional O sistema Conféia Cria Mútua tem mudado, a tecnologia tem nos ajudado bastante Temos agora um processo todo, um sistema integrado Reinventamos as loitivas, as audiências de instrução Assim como o CNJ refez todo o seu processo de audiências, nós também refizemos o nosso A Coordenadoria Nacional de Ética e todas as comissões de ética dos CREAS Hoje estão com suas audiências virtuais É um avanço, é tecnologia O CREAS Paraná é um grande parceiro do Tribunal de Contas A fiscalização das obras públicas E um evento como esse, falando da ética profissional É muito importante, principalmente na nossa área de obras públicas É onde a gente enfrenta muitos problemas de obras paralisadas Obras abandonadas E é nesse sentido que essa parceria CREA-Tribunal de Contas Vem trabalhando aí com o objetivo de melhorar a condição das obras públicas no nosso país Terceira semana de ética é uma maneira de integrar o sistema com o profissional lá na base Que em função de nós termos N escolas de engenharia Nós estamos formando muita gente e virou uma batalha Então a nossa comissão de ética pega o mal profissional para que ele não continue nesse caminho A ideia é essa O CREA-Tribunal de Contas 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 O CREA-Tribunal de Contas